Olá, eu sou Maria Rita Lunardelli, CEO e fundadora da Weplay. Caso você ainda não saiba, a Weplay é a primeira plataforma de streaming de shows na íntegra da música brasileira. No vídeo de hoje vamos falar sobre os direitos conexos. Antes de começarmos, dê o seu like, ative o sininho e compartilhe. Os direitos conexos nada mais são do que os direitos dos músicos, intérpretes e produtores fonográficos, a partir da reprodução e execução de um fonograma. Explicando de uma maneira prática, aqui na Weplay, o artista principal de um show e os músicos acompanhantes são remunerados todas as vezes que for dado play. Nesse exemplo, temos o show da Adriana Calcanhoto. Ela é intérprete e é acompanhada por Ben Gil, Bruno de Lula e Rafael Rocha. Ainda temos a participação maravilhosa do cantor Rubio. Ao dar o play na Weplay, todos esses artistas são remunerados. O mesmo vale para shows com bandas maiores, como no caso do Zimbo Trio, que toca como a verdadeira orquestra. Todos os músicos são contemplados com os direitos conexos. Hoje, a grande maioria das plataformas de streaming não paga os direitos conexos. Elas pagam apenas o direito de autor e as gravadoras. A Weplay nasceu com o propósito de valorização dos artistas, músicos, acompanhantes e autores. Por isso, pagar os conexos é muito importante. Mas atenção! Para que você músico receba direitos conexos, é necessário estar cadastrado em uma das sete associações arrecadadoras existentes. A gente toca junto nessa causa e contamos com você para espalhar esse movimento. Você já pode tocar junto com a gente. Experimente a Weplay por 30 dias grátis e assista shows incríveis. Dando play na Weplay, você colabora com uma remuneração e uma valorização justa aos artistas. Acesse o nosso site na descrição e faça o seu cadastro. É muito importante também que você compartilhe esse vídeo para todos os seus amigos músicos. Vamos levar esse movimento adiante. Na Weplay, a gente toca junto. Te vejo no próximo vídeo.